Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui o Márcio Reginaldo, eles são seminaristas e vieram falar sobre a 16ª semana temática filosófica que aconteceu aqui no Seminário de Ocesano de Caratinga, do dia 1º ao dia 5 de outubro, foi a semana inteira. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco para falar sobre esse tema e contar um pouquinho da trajetória de vocês, da história de vocês lá no seminário. Obrigado, nós que agradecemos o convite de ter a oportunidade de divulgar esse trabalho que nós realizamos no seminário. E foi uma oportunidade muito interessante e forte de refletirmos, não apenas nós do seminário, mas também a comunidade que esteve presente, temas da filosofia, mas que tem uma grande relevância para a gente, independentemente de estarmos estudando filosofia ou não. Pois é, o ano passado foi um tema diferente, a semana temática não foi de filosofia, foi teológica? Isso, ano passado retratamos um pouco sobre a teologia, principalmente porque era o ano em que a Igreja Católica proclamou com o ano mariano, então os meninos do quarto ano de teologia pensaram o tema de Maria, a devoção à Maria dentro do Brasil, principalmente a questão dos 300 anos do encontro de Nossa Senhora Aparecida lá no Rio Paraíba. Então foi uma oportunidade bacana que a comunidade de seminário e a comunidade de Caratinga e os outros também tiveram de pensar e repensar a devoção que temos à Nossa Senhora. E esse ano, como sempre acontece, intercalando, um ano teológica e um ano filosófica, retratar um pouco da filosofia, também uma contribuição que Nossa Casa oferece para a sociedade. Pois é, quando eu recebi o convite eu imaginei que fosse mais para seminaristas, para padres, mas não, você está me falando que é a comunidade e tem também os estudantes que podem participar. Sim, nós contamos com a presença dos leigos, das nossas paróquias, os estudantes, professores, ela é aberta mesmo ao público. Qualquer pessoa que se interesse pelo tema, né? Sim, é um momento de formação, de interação entre nós. É a proposta do seminário de estar aberto a colaborar com o conhecimento também para a sociedade. Mas antes de falarmos da Semana Temática, eu gostaria que vocês se apresentassem, porque é a primeira vez que vocês vêm aqui, né, falassem de onde vieram, né, porque acho que só você que é de Caratinga, né, Márcio? Isso, eu sou de Caratinga, especificamente de Bom Jesus do Galho, né, estou no terceiro ano de filosofia, lá no seminário de Caratinga aqui mesmo. Isso, e eu sou o Reginaldo, sou da cidade de Mutum e também faço parte da diocese de Caratinga, né? Há quantos anos vocês estão aqui? Em Caratinga são três anos, né? Já completamos esse ano, se Deus quiser. Mas se formos contar de caminhada de seminário, são quatro anos, porque nós fazemos um ano em Uba Poranga, que é chamado de seminário propedeutico, né? Essa é uma iniciação para o seminário mesmo em si, né? Sim. E lá no seminário, como que é o dia a dia de vocês? Como que são os estudos? Como que funciona aqui? Ah, sim, lá é assim, é uma vida muito demarcada de tempo, né? Porque é aquilo que nós sempre falamos, né? O tempo é muito precioso, então a gente não pode perder com qualquer coisa. Nós começamos sempre com a parte das orações, né? Seja a Santa Missa ou a oração da liturgia das horas, oração da igreja. Depois vem a parte do café, né? Depois vem os estudos. As aulas sempre na parte da manhã, na maioria das vezes, né? De oito até onze e cinquenta. E no decorrer da tarde, nosso trabalho, também trabalhamos. Algumas pessoas até pensam, né? Que no seminário nós só rezamos, mas também estudamos e trabalhamos, né? Cuidamos da parte da casa mesmo, os afazistas da casa, né? Cuidado do jardim, da horta, da limpeza de algumas partes também. Isso, e tudo é feito ali, acontece tudo no seminário. A nossa vida é todinha ali dentro do seminário, né? Estudo, trabalho, oração, tudo dentro do seminário mesmo, né? Sim. E a semana temática? Vocês mesmos que escolhem os temas, ou vêm lá do Vaticano, como é que funciona isso? Não, é escolhido por nós mesmo. Nós temos um professor, né, já que contribui muito na casa, o Maurício. Ele nos ajuda nessa parte de ser matemática quando é filosófica. E aí nós reunimos a nossa turma do terceiro ano de filosofia com ele e pensamos, né? O que é que a sociedade precisa repensar os moldes no tempo de hoje? E aí nasceu esse tema geral em busca de um sentido antropológico. A partir do desejo da nossa turma, né, desse tema, a respeito desse tema, né? Então vamos falar um pouquinho desse sentido antropológico, vamos explicar o porquê dessa escolha mais detalhado. Pois bem, uma preocupação que nós tivemos e ainda temos são os sentidos que o homem busca dentro da sociedade atual, né? E porque nos são apresentados muitos sentidos, muitas saídas, muitas opções. Mas qual a opção correta a se tomar? Qual o sentido que o homem tem buscado? Por quê? Independentemente, como eu falava, né, de estudarmos filosofia ou não, o homem em si, racionalmente falando, ele pensa filosofia. Filosofia não é algo que está alheio às pessoas comuns da vida, né? Todos nós fazemos filosofia da forma simples que nós entendemos, mas fazendo filosofia. E dentro disso, sabendo que fazemos filosofia, vivemos filosofia. Qual o sentido, qual o norte que estamos tomando dentro da sociedade atual? Sabendo que a sociedade apresenta diversos sentidos e diversas saídas, né? Antropológico, esse sentido do homem mesmo, o estudo do homem. O que o homem tem buscado de sentido para si dentro da sociedade atual? É porque a gente percebe que, diante de tantos sentidos que a sociedade contemporânea apresenta, parece que o homem está meio perdido, né? Não sabe se encontrar na sociedade contemporânea. Então, por isso, a importância dele se encontrar, se buscar, né? É para encontrar esse sentido, né? Para a sua formação enquanto pessoa. E dentro dessas palestras, havia também um espaço para colocar dúvidas, para questionamentos ou debate? Ou não? É mais palestra mesmo? Sim. Geralmente, a palestra dura em torno de uma hora, né? E depois tem um tempo onde as pessoas que estão participando, né? Elas tiveram a oportunidade de fazer perguntas, de fazer colocações, aquilo que achavam que contribuía para a construção do tema. E faziam seus questionamentos para tirar suas dúvidas. Bom, deixa eu apertar vocês um pouquinho. Dentro da opinião de vocês, para onde o homem está indo? Apertei muito? Apertou um pouquinho. Eu vou usar como saída, né? Mais estratégica, um sociólogo muito importante, já falecido, infelizmente, né? Zygmunt Bauman. Ele falava o seguinte, mais ou menos em uma de suas entrevistas, talvez uma das últimas. O homem tem passado por períodos difíceis de vida. Infelizmente, a questão do sentido de sua busca, ele tem emprenhado por caminhos diversos e caminhos até tortuosos. E ele falava, é difícil pensarmos uma solução para isso. Então, ele não determina um caminho. Qual a solução, né? Qual a solução e nem especificamente o caminho que ele tem tomado. Porque ele tem tomado vários. Mas é necessário olharmos a história da humanidade. Ele usa um termo, creio que criado por ele mesmo, chamado de interrenho. Quer dizer, passamos por períodos difíceis, onde nós não tínhamos muita estabilidade econômica, política, social. Mas, mesmo assim, nós saímos dessas instabilidades. Podemos ver que estamos no século XXI. Porém, a grande preocupação dele é, quanto tempo isso vai demorar? Em meio a tantos sentidos que tomamos, quanto tempo vamos demorar para encontrar o sentido verdadeiro? Porque, na verdade, fica difícil para a gente dar uma resposta, né? E, na verdade, a gente pensa que a filosofia veio para dar respostas. Mas não é. A filosofia veio para nos fazer perguntas. Perguntas. E para que a gente questione e que a gente pense. Com respeito até em relação à metafísica, por exemplo, que é uma disciplina da filosofia. E que, assim, ela tem algumas complicações para que a gente entenda de fato. Uma professora que veio, acho que foi em uma semana temática lá em Caratinga, no seminário mesmo. Ela é doutora e ela disse para a gente, se me perguntar o que é metafísica, eu ainda não sei responder. Aí a gente fala assim, então a gente está tranquilo, porque nós nem graduação temos. E ela é doutora e não sabe. Então, na verdade, a filosofia é para fazer a gente questionar. Ela não veio trazer todas as respostas. Sim. Nós vamos falar sobre metafísica daqui a pouquinho também. Sobre outros assuntos que envolvem essa semana, temática, filosófica. Depois do intervalo. Rapidinho, nós voltamos. O silêncio está cantando. Uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está gritando, pedindo paz, gritando amor. O silêncio está falando, põe teu amor no teu Senhor. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. E aí nesta teologia tem mais aceitação. Não sei. Perceba um pouco disso. Então, cerca de 100 pessoas, um pouco mais. Você acha que a filosófica tem um pouco de preconceito? As pessoas acham que filosofia é algo só de estudante? Parece existir uma certa barreira, até mesmo quando se pronuncia a palavra filosofia, a gente percebe que parece ter uma certa barreira por parte de muitas pessoas de achar que é algo muito complicado, algo que está fora da realidade, algo que vai complicar a nossa vida. Que não dá para entender. Que não dá para entender. E a teologia é algo mais do dia a dia nosso mesmo, né? Sim. Com relação a esta semana, vamos ver aqui. No dia primeiro teve a celebração eucarística, estou vendo aqui na programação, e depois uma conferência abordando, com abordagem histórica da modernidade. Esse foi o tema da palestra do dia. E o conferencista foi o mestre João Carlos Duarte. Sim, sim. Fala um pouquinho sobre essa... O professor João Carlos, ele trabalha conosco no seminário há um bom tempo. É um dos nossos professores que pega principalmente a área da sociologia. E nessa conferência, o objetivo dele e que nós passamos para ele foi de nos dar uma base, né? Mas espera aí, nós vamos falar de algo que acontece dentro da modernidade e dentro da contemporaneidade. Mas como que ela vai surgir? Porque é um pouco complicado nós pensarmos em uma época, mas que nasceu de como, né? Quais as bases que proporcionaram que essa época nascesse? Então, pensamos nesse tema e passamos para ele, olha, uma abordagem histórica da modernidade. O que que incentivou o nascimento da modernidade? E um pouquinho também daquilo que aconteceu dentro da modernidade, né? As dificuldades encontradas, as saídas encontradas em algumas perguntas que foram caminhando com a humanidade. Então, o primeiro ponto foi isso. Abordar historicamente o nascimento da modernidade. No segundo dia, depois da celebração eucarística, teve também todos os dias, né? Teve celebração eucarística às cinco da tarde, menos no último dia, né? Que foi na parte da manhã. E depois tinha a palestra. No segundo dia, sentidos humanos e transcendentes do desporto. O que o desporto nos ensina sobre o humano? Pois bem, a princípio nós pensamos isso também, mas foi até o nosso professor que nos propôs esse subtema, né? Pensamos, mas o que que o desporto tem a ver com a filosofia? Qual que é a relação, né? Parece não encaixar, né? Parece algo um pouco estranho, né? O desporto e filosofia, o que que vai trazer de relevante, mas pensando os sentidos, que é talvez a grande palavra dessa semana temática, o sentido que eu me busco, mas o esporte, né? Vamos pensar o desporto enquanto esporte, né? O esporte que proporciona também um modo de adentrar dentro da sociedade. Se nós olharmos as iniciativas pessoais e governamentais com relação ao esporte, vamos perceber que é sempre isso, né? Essa integração da pessoa com a sociedade. E a filosofia também não é diferente. O que muitas vezes pensam que a filosofia faz alguém ficar alienado e pensando só em coisas além de si, pelo contrário. Alguém consciente da sua responsabilidade no mundo. Alguém que sabe da sua importância no mundo, ele é capaz de adentrar ainda mais no âmbito da sociedade. E o esporte me proporciona isso. Sim. Então seria basicamente isso. Ok. Foi o Dr. Eber Eustáquio de Paula, né? Isso. O conferencista. E já no dia 3, a conferência foi sobre Metafísica Selvagem com o Dr. Ibrahim Vitor de Oliveira. Metafísica Selvagem. Vamos explicar aí, que já metafísica já é difícil de entender. Agora metafísica selvagem, vamos explicar o que foi abordado nesse dia. E esse tema, ele foi muito forte, né? Porque Metafísica Selvagem proporcionou muita discussão. Porque nós não pensamos apenas a metafísica. Metafísica como essa ciência do além, vamos falar assim de uma forma mais simples, né? São tentativas de explicar, de descrever a realidade, o que está além que eu não consigo ver, né? Deus existe? São perguntas que caminham com a humanidade mesmo, né? E a metafísica se preocupa com isso. Aquilo que está além do físico, aquilo que está além das nossas aparências, aquilo que está além do que nós percebemos, sentimos e nos encontramos. Selvagem, aí é necessário, por isso essa abordagem histórica da modernidade que foi a primeira palestra. Porque é uma base para que nós entendamos como que a metafísica, essa busca por esse além, ela foi se tornando selvagem. Selvagem no sentido ruim da palavra mesmo. Se nós olharmos na história da humanidade, aquilo que eu falava no primeiro bloco do sociólogo Bauman, que ele fala dos enterrenhos, das fases difíceis da humanidade. Se nós olharmos a razão humana, que para muitos é a prova da existência, Descartes falava isso. A razão humana, se ela for levada ao extremo, ela pode se tornar selvagem. É claro, a razão, se ela for usada de forma coerente e de forma humanamente falando, ela proporciona vida. Se nós olharmos tudo o que o homem fez, por exemplo, se estamos aqui hoje nesse estúdio gravando, é sinal de que a razão humana nos proporcionou isso. Mas se eu deixar me levar friamente pela razão, ela se torna selvagem. E selvageria é a ponto de morte mesmo. Só um exemplo para você notar, o nazismo, para muitos, foi algo irracional. Só que se nós olharmos o pensamento de Hitler, não foi irracional. Foi muito racional. Ele acreditava que era o certo, né? Porque ele acreditou. Era a razão dele, né? Ele estava convicto. Aí que vem essa metafísica selvagem, essa razão que se torna instrumental. A razão dele, de que o padrão dele era tão, mas tão importante e único que levou a ponto de cometer tantas atrocidades. E nós corremos o risco, não como o nazismo, mas de elevar a nossa razão acima da dos outros. Sem considerar as emoções, os sentidos, né? Sim, por isso. O ser como um todo, né? E essa grande preocupação que a filosofia tem. Olhar o homem não como um ser esfacelado, cheio de pedaços, mas um homem por inteiro. Quarto dia foi sobre responsabilidade e existência com o doutor Fabiano Vitor Campos. Você fala um pouquinho sobre esse dia, o que foi abordado? Então, no quarto dia, o professor doutor Fabiano, ele expôs a respeito dessa responsabilidade que nós devemos ter nessa busca da nossa existência. E quando a gente fala de responsabilidade, não é somente uma responsabilidade pela minha existência, mas também pela existência do outro. Porque eu não consigo construir a minha subjetividade sozinho. Eu preciso das outras pessoas. As outras pessoas me ajudam a formar a minha subjetividade e eu também ajudo as outras pessoas. E aí entra a questão da responsabilidade ética. Uma responsabilidade que nós devemos sentir diante da necessidade do outro. E a gente vai perceber que o outro faz parte da minha vida. Eu não posso dizer que o problema do outro não é problema meu. É interessante uma obra, O Pequeno Príncipe, muito conhecida, e às vezes a gente acha que ela tem um público infantil. Mas a obra O Pequeno Príncipe é carregada de filosofia também. Em determinado momento, o Pequeno Príncipe, no diálogo com a raposa, ele diz Me cative, me cative. Se você me cativar, eu serei único para você e você será única para mim. Então, no ato de cativar a pessoa, a gente vai construindo a minha subjetividade e ajudando a pessoa a construir a dela também. Então, pelo rosto do outro, eu enxergo no rosto do outro a necessidade que ele tem e é minha função como responsabilidade ética de ajudá-lo. Sim. E aí vem talvez o sentido da existência, né? Sim, porque uma das grandes buscas do homem dentro da sociedade é se auto-afirmar. E é necessário isso. Mas eu só consigo me auto-afirmar dentro da sociedade se eu tenho outras pessoas, se eu tenho pessoas diferentes de mim. Mas aí que vem, né? Uma auto-afirmação que não pode excluir a existência do outro. Por isso, responsabilidade e existência. Afirmo a minha existência dentro de outras existências, no meio de outras existências, sem excluir a importância da existência do outro. É todo um conjunto. Sim, por isso que é algo ético mesmo, né? Sim. E o encerramento foi com o Dr. Ronaldo Santiago Bonfim de Souza, né? Foi lá no dia 5. Isso. Então, neste dia, foi o tema, mais que o tema geral, de toda semana temática, tentando mostrar essa essência do nosso existir, que a gente tem tanto procurado, né? No mundo moderno e que tem sido dificultado diante de tantos modos de se pensar a existência e que o homem parece estar perdido, né? Não se encontrando nesse contexto. E aí é interessante nós pensarmos que se a gente fizer, assim, uma ligação, é claro que a semana filosófica, ela não tem um teor teológico, vamos dizer assim, cristão. Mas o próprio cristianismo, ele tem bases para nos mostrar essa importância do outro para que nós possamos encontrar o sentido da nossa existência. Eu acho interessante aquela passagem do bom samaritano, que passa um sacerdote, passa um levita e vê aquela pessoa caída e não socorre. E depois passa o bom samaritano e ele socorre, ele cuida do outro, mesmo sem conhecer. E, às vezes, o nosso pensamento é de socorrer aquele que eu conheço, aquele que está próximo de mim, que é da minha família, que é meu amigo. Mas a nossa responsabilidade, ela não é só com essas pessoas, é com qualquer outro, mesmo que eu não conheça. E é o mandamento principal de Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E eu vi uma vez uma definição de amar que eu achei bem interessante. Essa pessoa, ele até um coach falava o seguinte, que amar não é gostar. Eu gosto muito das pessoas com quem eu tenho boa afinidade, tenho bons relacionamentos, tenho boas lembranças. Mas amar é desejar ao outro o melhor, fazer por ele, apoiar, mesmo não gostando, às vezes, das atitudes, mesmo não concordando, né? Eu achei bem interessante essa posição dele, achei que vem acalhar com o que o Cristo falou, né? E isso tudo vai ajudar para que a gente possa retomar, vamos dizer assim, a nossa humanidade. A gente percebe que no mundo atual, as pessoas estão perdendo um pouco da sua humanidade, né? Coisas que eram, fatos, assim, acontecidos na sociedade, que eram consideradas coisas assustadoras, banais, assustadoras, hoje estão se tornando coisas banais, as pessoas não estão dando tanta importância para coisas que acontecem que há um tempo atrás a gente acharia um absurdo, né? Parece que é um pouco da perda da humanidade e a gente precisa retomar essa nossa humanidade, que isso vai ajudar na construção, nessa busca da nossa existência, para que a gente possa construir o sentido da nossa vida. Sim. E essa perda da humanidade é muito retratada pelo Papa Francisco em uma de suas exortações, Alegria do Evangelho, que ele até pede, né? Não deixemos que nos roubem a nossa sensibilidade, né? Se nós perdermos a sensibilidade diante do outro, isso não é apenas algo religioso, né? É algo humano mesmo, né? Se eu perder a minha sensibilidade diante da dor do outro, quer dizer, eu estou excluindo a existência dele da minha existência, né? E eu existo e eu preciso do outro. A vida humana, ela acontece em cooperação. Se o homem, ele sozinho, sem a presença do outro com ele, ele não consegue fazer muita coisa. É necessária a presença do outro que me confronta, né? O outro tem a capacidade de me ajudar, mas também de me confrontar. Mas são nos confrontos da vida que nós vamos crescendo. Se a sociedade não tivesse passado, de novo, Balma, né? Pelos enterrenhos, pelos confrontos, nós não teríamos crescido nem evoluído como nós evoluímos. Sim. Você acha que esta semana da temática filosófica, ela pode contribuir com leigos, por exemplo, que vão estar participando, que participaram, né? Lá da semana. O que que ele sai de lá enriquecido, além dos conhecimentos, mas também com essa nova consciência ou reforçando a consciência de ser cristão? Sim. Tem a ver também um pouco, e outra pergunta, né? Se tem a ver com a doutrina em si ou não. É mais filosófico. Fiz duas perguntas muito diferentes, né? Mas vamos lá, primeira pergunta. Com certeza, aqueles que participaram vão sair enriquecidos, né? Pelo pensamento, pela forma de pensar, pela forma de refletir as situações do dia a dia, mas que vai ajudar também na sua vivência de igreja. Sim. A filosofia, eu digo, a filosofia não exclui a religião. Quem pode excluir a religião são as filosofias feitas pelos filósofos. A filosofia não nasceu para excluir nada, né? Aqueles que fazem filosofia podem tomar essa decisão. Sim. Mas se eu vou de coração aberto para a filosofia, eu posso aprender muito a responsabilidade e a existência. A capacidade de ver no outro, um outro eu, isso também é evangélico, né? E é filosófico. Sim. Se nós olharmos, por exemplo, na história da filosofia, muitos padres teólogos foram filósofos, né? Fizeram filosofia, Santo Agostinho, por exemplo, Santo Tomás de Aquino e tantos outros por aí. Eu fiz essa segunda pergunta até para saber se as pessoas que participam lá são pessoas que são católicas ou não necessariamente. É por isso que eu fiz a segunda pergunta. E a gente percebe nessa contribuição, né? Porque como é aberto ao público, né? Então, pessoas católicas de outras religiões, todos podem participar. E a gente acredita que há essa contribuição de fato porque nós não vivemos a nossa vida de forma fragmentada. Então, o espiritual, o psicológico, tá tudo ali junto, né? Caminha junto, então... Independente da doutrina, né? Independente, pode contribuir numa área, tanto numa área como na outra, né? Sim. Bom, o nosso tempo terminou. Foi muito bom bater esse papo com vocês, né? E eu vou encerrar o programa chamando as fotos do último encontro que foi essa semana, temática filosófica que aconteceu em 2018 aqui no Seminário de Caratinga de 1º a 5º de outubro. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer conversar com vocês. Nós agradecemos pela oportunidade de falar um pouco desse evento que tanto nos ajudou, né? Lá no seminário, nós estudantes de lá, mas que ajudou também muitos dos que foram, né? Saíram enriquecidos e prontos para empreender as suas relações aí na sociedade de forma mais tranquila e mais autêntica. Muito obrigada, então. Reginaldo, você queria falar alguma coisa? Pode falar. É assim, a gente, na verdade, a intenção do seminário é preparar padres para a igreja, né? Para a nossa igreja, mas também tem essa intenção de estar aberta às pessoas, independente de qual seja a religião, para que nós possamos contribuir com conhecimento para essas pessoas, para uma abertura do pensamento, da visão a respeito de diferentes temas que a gente trata a cada ano na Semana Temática. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns, porque eu sei que são muitas pessoas envolvidas, mas vocês estiveram aí à frente, né? Divulgando, para que outras pessoas também pudessem participar. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, então, e a gente se vê no próximo programa Docta Entrevista. Até lá! Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Eu vou ficando no amor